Nós preservamos, para além da igreja, praticamente todos os lugares regulares primitivos do mosteiro. Uma das questões mais importantes que se colocavam aqui, e que aliás era um anseio da comunidade local de há décadas, podemos dizer, de há décadas, era precisamente o facto de termos a recepção do monumento instalada na entrada da igreja. A igreja, como disse há pouco, está ao uso fruto cultural, mas também está ao uso cultural ao abrigo da concordata, assinada entre a Santa Sé e o Estado português. Este visitante cada vez mais procura estas questões, o silêncio, o estar consigo próprio, poder usufruir de um monumento muito particular como é este, e ganhar, sair daqui com uma experiência rica. E, de facto, foi isto que aconteceu. Percebemos claramente que a recepção tinha, de uma vez por todas, que sair da igreja, e passá-la para a antiga portaria do mosteiro, que é esta onde nos encontramos, a chamada Alenorte. E nós já verificamos que há uma tendência maior para as pessoas entrarem pela nova portaria, até porque teve um projeto específico, que inclui também a área da comunicação, que procura captar as pessoas para entrar por aqui, ou seja, levar a pessoa a visitar o monumento todo, porque, de facto, era uma pena as pessoas virem à igreja e irem embora, e ignorar o resto do monumento, que é absolutamente excepcional. Estamos na nova recepção do mosteiro de Alcobaça, que era a antiga portaria monástica. Aqui o visitante adquire o seu bilhete, já vamos, dentro de pouco tempo, vamos ter a funcionar a bilhética automática. O visitante chega, vai à nova recepção, compra o seu bilhete, recebe toda a informação que necessita para visitar o monumento na íntegra, pode vir aqui, a este lado, recolher futuramente os audioguias e outro material de apoio à visita. Portanto, de facto, a questão da qualidade do usufruto ganha muito com a entrada dos visitantes por este lado. Isto é um aspecto que nós realçamos sempre, porque, de facto, o barulho inicial da visita vai ficar aqui, não vai para dentro do monumento. Portanto, todo aquele burburinho, a excitação do início da visita fica aqui. E, a partir do momento em que passam por aquela porta, o visitante tem a consciência clara que vai entrar num outro espaço, uma outra, é uma outra dimensão, que é o monumento em si. Deste universo de quase 2 mil abadias cistercienses que existem na Europa e que foram fundadas entre 1098 e o início do século XVI, poucas são aquelas que mantêm a sua integridade. E este é um aspecto fundamental. Ou seja, e nós queremos que o visitante, de facto, entre por aqui para poder perceber que esta é uma das mais completas que persiste. porque nós preservamos, para além da igreja, praticamente todos os lugares regulares primitivos do mosteiro. E depois pode vir aqui à loja, que vai ser o final, portanto, da visita. A loja era a antiga sala das conclusões, estava devoluta. Eu, quando vi para cá, em 2015, decidimos passar para aqui todos os eventos de caráter científico, portanto, as conferências, os congressos. Passámos a fazer aqui, mas sem, portanto, as condições que mereciam, mas só o teto que vão ver, assim, justificava a ausência das outras condições. E instalámos aqui a loja, porque é precisamente no final da visita. Também, mais uma vez, a intervenção é mínima. Procurámos escolher materiais nobres. E procurámos também, como princípio, manter alguns elementos que nos identificassem a história da sala. Nomeadamente, tivemos que fazer uma réplica, aquelas passagens para aqueles anexos. Fizemos questão em mantê-los, e era uma memória disso. A placa da câmera e a sinalização de uma pianha, onde, em princípio, terá ficado uma imagem de São Bernardo, que dialogava com aquela escadaria que vinha diretamente do claustro. Também ali na escadaria descobrimos a pedra em alvenaria e o aparelho em muito bom estado, de modo que também o mantivemos. E também fizemos ali uma brincadeira, deixando a perceção de que o azulejo tinha sido colocado ainda antes de ter sido feita a parte de baixo da pedra. Portanto, basicamente, foi isto, valorizar a sala pelos seus atributos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto